Olá, eu sou o Gamer Santos, bem-vindos a mais um vídeo da série Sexta Nostáltica, dessa vez nós vamos jogar aqui o primeiro Super Mario pessoal, esse daqui é um remake, é lógico, um remix, um remake aliás, feito pela própria Nintendo quando lançou o Super Mario All Stars, mas esse jogo originalmente, ele foi lançado para Nintendinho em 1985, como vocês podem ver, a tela só se movimentava para a frente, porque você não podia voltar atrás, vamos aqui, como todo mundo conhece a história do Mario, o Mario se chamava Jumperman, todo mundo conhece essa história, A história do Jumperman, mal filho de uma, ah meu Deus do céu, isso não, boa, todos conhecem o pessoal criado por Miyamoto e blá blá blá, começou no Donkey Kong, todo mundo conhece, mas esse daqui eu vejo que muita gente já conhece ele, Mas ele é nostálgico, não deixe de não ser nostálgico, e já vamos aqui, não, isso já conseguimos aqui fazer a primeira fase, eu não vou fazer uma série sobre esse jogo, porque não quero, acho muito ruim fazer uma série de um jogo desse, não pessoal, eu não quero mesmo, eu não gostei de, não gosto de fazer séries que todo mundo já fez, Não sei que seja no classe séries games, com 4 episódios e tudo, tudo bem, tudo bem, aqui tem uma estratégia, quase deu certo, beleza, 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 Wow, que Troll foi esse, amigos? Volte aqui. What the hell? Opa, ah, 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 ah Ah, não, não vou, não vou, não vou, não. Ah, pessoal, não é possível, de novo. Você não pode entrar? Se não for o Mario grandinho, não pode entrar? Não, não, não. Calma aí, calma. Inspiração. We are the champions. Boa, era aqui mesmo. Ha! Olha a carinha do Mario ali no fundo, muito bom. Bem caprichado esse jogo, pessoal. Muito, muito caprichado mesmo. Miyamoto... Nunca fez jogos ruins, não. Acho que não, pessoal. Mítico. Isso foi lindo. Ó, vai vir, ó, um troll. Hein, pessoal? O Miyamoto, por exemplo, ele não faz jogos, assim, ruins. Pelo que eu saiba. Olha a pontuação. Muito, muita pontuação, muita pontuação. Pessoal, eu queria falar que meu amigo Illusion, já fiz alguns vídeos com ele, vou voltar... Vou voltar a fazer uma série com ele. Nossa, eu já estou péssimo pra jogar videogame. Ou computador, tanto faz. Ele começou a fazer uma série de jogos clássicos com o Bomberman. Bomberman foi muito bom pra mim. Na minha infância, eu jogava muito. Infância? Nada, eu ainda estou na minha infância. Lucas Burro. Vocês devem ter entendido. Na época que eu tinha o meu Super Nintendo. E ele está fazendo uma série de jogos clássicos no canal dele. Então, acessem lá o Illusion Games 2. Está na minha box. Minha box do YouTube. Tudo bem, pronto. Já passamos essa fase. E agora vamos pro castelo. Lembrando que aí não tinha transição de mundo ainda, pessoal. Aquela transição lá que você tinha o mapa e tudo. Ah, vá! Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Eu não acredito que eu sou tão noob a ponto de fazer isso. Pessoal, ah. Não tem como errar aquele salto. Mas eu errei. Like a Super Mario que eu fiz agora. Que susto. Dos. Ah, que isso. Muito mítico. Pula. Ai, sou muito like a boss. Opa, não like a boss não. Like a Super Mario. E você? Salva o Toad. Mas, nossa princesa está em outro castelo. Obrigado, Mario. Mas a nossa princesa está em outro castelo. Não. Ah, vá plantar batata, bicho. Bicho ruim. Ah, meu Deus do céu. Perdemos. Game over. World 2. Level 1. Go. Bora pular ele em cima da cabeça do povo Yep Toma Ah Lástima O que eu fiz? Por que eu fiz isso? Ah não, que isso Poxa vida Eu fui tão inspirado hoje Está tarde também Para eu gravar vídeo O que eu estou fazendo acordado nessa hora? Bom pessoal, desejem-me sorte Porque Ai, boa sorte Porque eu vou ter uma Prova de matemática hoje Exatamente Eu estudei Mas nunca se sabe Não Mario Pula Quase uma vida Quase pessoal Quase Foi muito pouco Faltou bem pouquinho mesmo Entra no canal do Ilusão Games pessoal E deem like Se inscreva no canal dele Para acompanharem Não, não acredito nisso Bora adentrar o cano E nadando E nadando Odeio fase Eu odeio essa fase Nossa Nossa Como eu odeio essa fase Para de me seguir Para de me seguir Lula Essa é realmente Uma perseguição lunar Entendeu? Perseguição Lula Lular Ai Pai 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 Que isso Mother Of God Travando O jogo De um Nintendinho Gente, como é que você está alagando tanto? Calma em si Só do nada Começou a travar Isso Voltou Voltou Isso Boa Mario Vamos lá Ah Muito bom Ok Muitos pontos E um fogos Ah Não Vamos lá Que é a Super Mario Aqui correndo Meu Agora Isso Prova O quanto Eu odeio Essa fase Precisa Explicação Para Mostrar O quanto Eu odeio Essa fase Muito Like A Super Mario Pessoal É assim Que se passa Essa fase Para quem Ficou em dúvida De como Se passa Essa fase Olha Três fogos De artifício Agora É a segunda Agora É o segundo mundo Desculpa Mas agora O negócio Vai Pegar O bicho Vai pegar Acho Que é Essa Expressão Que o povo Fala Ai Bem No pé Do Mario Beleza 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 Pula Mario Pula Mario Desce Mario E agora Vai Vai Super Mario Eu tenho Dó De você Bowser Então Morra De Acho Boa Pessoal Conseguimos Muitos pontos Ué Mas Nossa Princesa Tem outro Castelo Ah Não Na verdade Não sou eu Que estou Jogando Mario Aqui Pessoal Na verdade É um Cover Na verdade Só estou Narrando Em cima Da gameplay Que o cara Gravou Não Brincadeira Pessoal Eu estou Gravando Mesmo Sai daqui Eu provei Isso Morrendo Tantas Vezes Não 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 Mario Cumbas Malditos Olha Meu Deus Mas Ah Hammer Bros Há quanto Tempo Olha Pessoal Bons Tempos Com que A roupa Do Hammer Bros Era Diferente Ah Sabia Que tinha Alguma Coisa Na verdade Eu não Sabia Mas Meu Eu não Acredito Que eu Cair Naquele Lugar Pan Ha Like Desviador Like É Super Mario Pessoal Não Faltaria Esse Bordão É Justamente Aqui Que tinha Não Eu queria Tanto Cogumelo Ah Bem nessa Parte Do Remer Bros Ai Ai Boa Seguinte Pega Pega Pula Pega Pega O cogumelinho Mario Fica Na Espera Fica Na Espera Pula Ali Boa Pula Nesses Blocos E Vá Pra Lá Ó Ó Ó Ó Ó Minha Moto Sempre Brincadeira Cara Tu é Troll Que Que Feio Tudo bem Tudo bem Conseguimos Conseguimos É o que mais Importa Deve ter dado O que? Uns 12 minutos De vídeo Já Ok Plena Sexta Feira E O vídeo Correndo Bem Bom Mais Uma Semana Concluída Aqui no Canal Com Muita Visualização Vídeo De ontem Eu gostei Da visualização Que vocês Deram A ele Toma Na Cabeça Ha Ai Ah Fui Junto Com a Estrela Meu Deus Do céu Sou Caso Perdido No Super Mario Mesmo Que Bom Se um Velho Sabe Chinês Vamos Lá Pessoal Morre De Acho Morre De Acho Quase Morrendo Filho Da Mãe Vambora Pessoal Vambora E Ah Era só Pegar Ali Não Conseguimos Pegar O No Mastro Certo Vocês Vocês Entendem Vamos Continuar Tem um fogos Pobreza Opa Opa Goomba Sai de mim Goomba Eu venci Coopas Eu venci O Coopas O Rei Coopas O Copa Aliás O Bowser E Não É Por Isso Ah Ah Nossa Que Sorte Coopas Trupa Maldito Foi Aparecer Bem na Frente Que Isso Olha Que Bom Pessoal Estamos Tendo Sorte Hoje Tem Limitação Esse Foguinho Exatamente Pessoal Se Chama Foguinho Será Que Vocês Sabem Ok Pessoal Agora Eu acho Que Vamos Pro Castelo Nossa Está Muito Fácil Isso Ou Não Era Para Ser Fácil Isso Passando Do jeito Errado E Começa A Apelar E Começa A Apelar Mas Oi Você Quer Que Eu Apele Pessoal Acessem Também O Canal Do Lesta Um Cara Legal Gente Fina Que Passou Por Problemas No Canal Desgrama E Agora Como é Eu Passo Isso Daqui Ai Não Ai Meu Deus Mother Of God Não Era Para Pular Ai Última Vida Tudo Tudo Bem Passamos Ai Os Jogos De Antigamente Não Gostam De Mim Ah Pessoal Game Over Vamos Ter Que Voltar Desde O Comecinho Do Mundo Vamos Passar Essa Fase No Modo Like A Boss Muito Like A Boss Lucas Você É Demais Ok Pula Jump O Jumperman Ele Faz O Que Ele Pula Ele Pula Esquece Sai Remer Ross Ó O Certo É Remer Ross Fica Lá Em cima E Eu Apelar Contra Eles Não Eles Contra Mim Boa Assim Mesmo Mario Vamos Lá Like A Boss Pega Cogumelo Antes Ah Não Deu Antes Então Vai Ter Que Ser Deixa Quieto O Minha Moto Cê Brincadeira Cara Para Com Isso Tudo Bem É Eu Já Tive Já Tive Pessoas Que Perguntaram Qual Era O Nome Do Emulador Eu Digo A Vocês Que É O Ziz Ness Que Eu Já Falei Há Algum Tempo Atrás Sobre Ele Quem Sabe Mais Pra Frente Eu Faça Um Vídeo De Como Eu Gravo Meus Vídeos Se Você Está Vendo Isso Da Que Em Tela Cheia Você Saiba Que Isso Daí Foi Muito Tempo De Edição Fora Que Ainda Nossa Já Perdi De Novo Perdi A Concentração Fora Que Ainda Configura Um Servidor Pra Jogar Com Os Meus Amigos Não Me Perguntem Oi P Ah Porque Eu Não Posso Passar Minha Rede Hamashi Nem O I P Meu Eu Vou Ah Que Nervoso Que Nervoso Que Nervoso Cara Isso É Sacanagem Desculpa Mas Isso É Sacanagem Sai Bicho Dos Infernos É É Que Eu Queria Isso Sexta Feira Nostáltica Tem Que Ter Vídeo Grande Beleza Ai Ai Mãe Sou Muito Like A Boss Falei Like A Boss Demais Nesse Vídeo Ah Me Segue Goomba Me Segue Isso É Legal Ó O Goomba Segue Muito Legal Isso Beleza 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 E Quase Na vida Novamente Vamos lá Os últimos Minutinhos Do Vídeo Ok Como assim Voltou Ali Um Olha Se eu não me engano Os únicos Power Suits Acho que é assim o nome Daqui era a Estrelinha A Star Suits É E a Flower Suits Suits Acho que são os únicos Poderes que o Mario tinha Se é que eu posso dizer assim Opa Deu Carrot Frame Oh Sou muito Olha Caimera Um fogo do inferno Vocês estão vencidos Pega a velocidade É Ai Que isso Susto Era pra bater na cabeça Daquele Culpa Né Apesar que é assim Ó É Daquele jeito Pessoal Daquele jeito Que se passa Essa fase Ok Agora vai Agora questão de honra Amigos Agora questão de honra Questão de ser like A Super Mario Agora Tudo bem Minha habilidade De mil Ah Meu Deus No Que épico Que eu fiz agora Olha Filma eu Mãe Filma eu Mãe Não Pula nessa hora Bowser Cara Não é assim Que funciona Bowser O Mario É o principal Da história Cara Se tu mata O Mario Bowser A história Perde a graça Você me entende Você 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 estraga O clímax Do negócio Você estraga Tu Tudo Que eu sou O mestre Do A última tentativa No final do vídeo Pessoal Eu Poderia estar fazendo Poderia estar fazendo Tantas coisas Aqui Mas não Quis ficar aqui E gravar Para vocês Para vocês Cara Isso é sacanagem Muito mítico Nossa Que épico Pessoal Conseguimos isso Obrigado Obrigado Mas Nossa Princesa Está em Outro Castelo Vamos se ferrar Todos Qual que é o nome Desse bicho Mesmo É Lacto Vamos lutar Contra o Lacto Ai Para Lacto Bora Pessoal Ai Não pode parar Quando tem A fase dele Não pode parar Pessoal Ele fica mais rápido Olha 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 Como isso daí É sacanagem Boa Pessoal Conseguimos Na qual foi Até muito Rápido Essa fase Essa fase Foi muito Rápida Two Lifes Beleza Bom Não é um vídeo Zerando Super Mario Se for um vídeo Zerando Super Mario Fica enjoativo Ah Cumba Chato Só porque Eu ia te matar Reconhecendo Super Mario Ah Como isso daqui Lembra muito Quando eu tinha Um Nintendinho Nintendinho O melhor console Para mim Olha Ele é previsível Tudo bem Olha Matei já uma ali Morre 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 Muito fácil Pessoal Vocês estão vendo Que eu estou Até que Pouco noob Nesse jogo Seguinte A minha infância Foi desse jogo Lástima Ó Esse bicho É legal Ó Algo me diz Que Like a boss Suponhamos que já era Para acontecer isso Isso é muito previsível O plano Ok Muito bom Muito bom Cerramos aqui Uma das fases Do mundo Quatro Eu odeio Essa fase Opa Nos Remakes Make Remakes Dessa fase Isso daqui Pulava Muito legal Essa daqui Vai ser a última fase Que eu Farei Nossa Esse vídeo Pessoal Por questões Óbvias Porque se eu Demorar Para fazer Este vídeo Se fizer um vídeo Muito grande Demora para renderizar Demorando para renderizar Vai demorar Para enviar Dependendo da Qualidade Que o vídeo Sairá E É isso Pessoal Era isso Que eu queria Mostrar Por hoje Espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Do vídeo Clique no gostei Se gostaram Muito mesmo Favorita o vídeo Que isso ajuda Muito Opa Vamos tentar Passar para o mundo Cinco Saber Vamos prestar Atenção Aqui No que estamos Fazendo Ah pessoal Olha que referência Legal Ó Ele faz Sinal De quando é O certo Quando é O errado Ó Esse daqui É no meio Eu acho É embaixo Aliás Agora já foi É no meio Ó Fica vendo Ah Errei Então ó É por baixo Viu É por baixo Pessoal Muito fácil Ah Meu Deus do céu Era só isso Super Mario De antigamente Né pessoal Era fácil Demais Muito bom Então é isso Que eu queria mostrar Para vocês pessoal Fui Agora vem a fase Do Rio de Janeiro Fui pessoal Toma na cabeça